Olá pessoal, cá estamos nós Sim, estamos aqui para você Espero que esteja tudo bem com vocês Galera, o negócio é o seguinte Quero agradecer vocês, YouTube O pessoal do YouTube está top O pessoal do Face sempre foi O pessoal do YouTube, muito obrigado Muito obrigado pelo apoio, vocês que têm sido participantes Não esqueçam, tá? Alguns de vocês ainda não veem Toda vez que a gente não coloca no vídeo Apesar que agora os vídeos estão indo com Leia o corpo do post na entrada Muita gente não lê o corpo do post Leia o corpo do post, tá? Evita perguntas e é informação Muito importante, leia o corpo do post Eu postei ontem Um vídeo sobre Hipercalóricos Dinheiro no lixo Na realidade é dinheiro no lixo Provei, para mais bem que é dinheiro no lixo Etc, etc, blá, 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 se você não viu Veja Muita gente me perguntando Opções A maioria das pessoas no Face Conhecem Oltabólic Deixa eu explicar para vocês Por que o nome de Oltabólic Oltabólic Aveia Aveia em inglês é chamada Oats Oats Então o que acontece Oltabólic É aveia anabólica Não, não estou inventando isso do nada Os estudos comprovam Que ela não só aumenta O seu hormônio leutinizador Luteinizing hormone Como também Como também Aumenta o seu testosterona Pois é Além disso Ela é uma forte combatente Do colesterol Às vezes a um ponto Que pode ser problemático Porque você precisa De colesterol Lembrando que Existe bom colesterol E ruim colesterol E colesterol Bom Ajuda a Aumentar o seu Testo Pois é Seu testosterona Pessoal Na sua produção pessoal Precisa De colesterol Beleza Por isso que o ovo O ovo Ele Faz essa troca Mas eu coloquei Eu fiz o vídeo do ovo E falei que ele aumenta o colesterol Não, o ovo não aumenta o colesterol Não, pessoal Tem que separar Colesterol bom Colesterol ruim Ele aumenta o bom Você vê como caiu Esse mito Que o ovo era veneno Lembra? Ovo Entupia as veias Então a veia Combinou A veia É o seguinte Extremamente anabólico Então o que eu fiz? Eu montei um shake Um shake especial Que você pode usar Como um gainer Você pode usar como Eu detesto uma vida hipercalórica Você pensa em hipercalórica Você pensa em Proteína de soja Com açúcar Lembrando que Proteína de soja Para os rapazes Tende a abaixar O seu testosterona Aí os caras que vendem Proteína de soja Fala Não, não é assim Tem estudo Tudo assim para o babaiassá Mas Tem bastante estudo comprovando ao contrário Eu não toco Bom, enfim É minha opinião pessoal Minha preferência Não sou nutricionista Não é médico Blá, 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 blá Iada, 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 iada Beleza? Bom, então assim O que eu fiz? Eu misturei aveia Com leite Que aumenta o seu GH e GF1 Comprovadamente Pois é Ainda tem gente que bate contra isso É horrível Você ter uma coisa Que não é sexy Que aumenta o seu GH e GF1 É terrível Não é sexy Aveia não é sexy O cara pode ir na feira Comprar lá um sacão de aveia integral Por 5,50 6 E ovos Que você consegue comprar 360 ovos Por 70, 80 reais Nos atacadões da vida Procure na sua cidade Certamente tem lugar Assim se você for na cidade muito pequena Você vai ter uma coisa Que nós não temos na grande Que é acesso Provavelmente a granja direto E a produtores de leite locais Você pode ter o leite direto da vaquinha Tem coisa melhor? Pois é Não, o leite direto da vaquinha Não é muito gordo É É o que eu escuto, né? Gordo O leite é gordo O leite da vaquinha é o integral, povo Ai, minha nossa senhora Então Outabólic Acaba ficando com 1.830 30 calorias Pois é E 108 gramas de proteínas Fantásticas Super anabólicos Ou seja Um alimento Veja bem Como é que funciona as coisas, né? Porque Ver um cara comentar assim Nossa, mas Hipercalórico ajuda Porque Nossa, eu quando não consigo comer Bom, primeiro Se você não consegue comer Leva leite com você Segundo Já comprovei que leite é melhor Segundo Não consegue comer Tá no treino Tá no negócio errado Tem que comer Se não consegue comer Tem que tomar alguma coisa Pra suprir isso aí Tá Então não Não precisa de Hipercalórico Eu não gasto dinheiro com isso Bom, voltando lá É 1.830 Calorias 108 gramas De Proteína É Isso De proteína Tá Então é fantástico Beleza Agora uma coisa que vocês nunca viram antes Uma pausa rápida Para um comercial Já já a gente volta A gente volta E aí, pessoal, estamos de volta. Gostaram do comercial? Pois é. Então é o seguinte, galera. Então voltando no Otabólico. Eu fiz o vídeo do Otabólico em janeiro de 2016. E é bom vocês darem uma olhada nisso. Por quê? Você vai ver a diferença do meu tamanho de 2016 de janeiro para hoje. Pois é. Você vai conseguir comparar. Você vai falar. Nossa. Não aumentou tanto. Aumentou muito. Você vai ver. Dá uma olhada. O link está onde? Aonde que está o link? No corpo do poste. Beleza? Então, galera, é o seguinte. Aqui fica, então, a dica do Otabólico. Aveia anabólica. Muito. Não só tem aveia dentro do shake. Mas, obviamente, a gente está usando a aveia como a base dele. Muito importante. Não esqueça. A aveia realmente tem uma força tremenda na redução do colesterol. Então, você coloca os ovos. Tem um colesterolzinho bom. Mas aumenta o colesterol bom. Então, o leite integral, que aumenta também o seu GHGF1. Também. O leite desnatado também aumenta. GHGF1. Mas os estudos foram feitos com integral. E iogurte integral. Já foi comprovado que baixa os níveis de gordura. Então, enfim. Olha nos estudos. Olha no corpo do poste. E dê uma olhada nesse super shake anabólico fantástico. Que é uma das bases das coisas que eu faço. Beleza? We're here pra quem? Estamos aqui pra quem? Leia o corpo do poste. Rich Vila Team tem vagas. Dá uma olhada. Voltaram as bolsas. E a super promoção da Creapower. E do Testo Up. E do Biomuscle. Ainda está válida. Como vocês viram no vídeo anterior. Be right back. Don't go away. We're here. Just for you. Só pra você. Mas já a gente volta. Peace.